Nessa aula nós vamos aprender a fazer um jogo da Forca usando HTML, CSS e Javascript. Quem de nós nunca brincou desse joguinho, não é verdade? Vai ser muito legal para você colocar em prática aí seus conhecimentos de front-end. Então, desde já, fica o desafio para você, antes de assistir esse vídeo, tentar fazer isso por conta própria. Dessa forma você vai aí treinar a sua lógica, ver como é que você conseguiria fazer isso. Você, de repente, dá um pause no vídeo e aí tenta fazer você sozinho. Mas deixa eu mostrar primeiro para você algumas regras sobre como isso tem que funcionar. Vou mostrar aqui para vocês o projetinho. Então, a gente tem ali a nossa Forca, onde o bonequinho vai ficar. E a ideia é o seguinte, a gente tem uma palavra oculta que vai ficar esses underscore aqui, esse underline, né? Onde vai ter que ser colocadas as letras. A gente tem um campinho Chute uma letra, para a gente colocar uma letra e clicar e chutar. E é o seguinte, aqui embaixo vai ter que ir mostrando as letras que o usuário já chutou. Se a letra for errada, vai ter que fazer o desenho aqui na nossa Forca, né? Fazer a cabeça, depois o corpinho e tal. E se for uma letra, a pessoa tentar colocar uma letra repetida, tem que dar uma informação para ela. Olha, essa letra já foi usada, certo? Não pode permitir também caracteres que não sejam letras, por exemplo, números ou coisas do tipo. Também outra coisa, quando o jogo inicia, ele tem que fazer um sorteio com palavras que a gente já deixou preparada. Então, a gente vai deixar ali uma lista de palavras. E aí, quando começa o jogo, ele tem que sortear uma dessas palavras. Não pode ser sempre a mesma, certo? Quando a pessoa enforcar o boneco, quando der o fim do jogo da forca, tem que dizer ali que o jogo acabou e um botão para recomeçar. E se a pessoa ganhar o jogo, conseguir completar a palavra, também tem que aparecer ali a opção para ela recomeçar o jogo. Então, essas são as regras aí do nosso joguinho, certo? Vamos fazer um teste aqui, então vou colocar a letra A, chutar, aí já apareceu lá onde tinha a letra A esses campinhos, beleza? Letra E, chutar, não tem a letra E. Então, aqui embaixo das palavras chutadas, aqui já fez a nossa bolinha, certo? Letra O, vamos lá, chutar, opa, beleza, letra I. Não, nosso bonequinho lá, já Elvis. Vamos tentar colocar uma letra que a gente já colocou, a letra A. Vamos clicar aqui em chutar, ó. Você já tentou essa letra, tente outra, beleza? Então, ele não permite você colocar. Vamos colocar um número 1 aqui, chutar. Por favor, ensina uma letra válida, beleza? Então, ok. Vamos colocar X, não tem. Vamos colocar I, a I já foi, né? Letra P, a I já tem. Vamos, letra F, sei lá, não tem. Letra L, não tem. Letra Y, não tem. Vamos matar o nosso boneco, meu Deus do céu. Vamos matar ele pra ver o que que dá, né? Só pra você ver aqui o fim do jogo. Vamos colocar aqui C, cedrilha. C, cedrilha. Aí, clica em chutar. Opa, tinha c, cedrilha. Rapaz, quem diria? Que será que é essa palavra aqui? Hum, deve ser. Vamos pôr um H aqui. Cliquei e matamos o nosso boneco. Olha lá. Tá mortinho da Silva. Você morreu. E aí, recomeçar. Quando você morre, também desabilita aqui a opção de a pessoa digitar no campinho, né? Clicou aí em recomeçar? Beleza. Aí ele começa com uma nova palavra pra pessoa brincar. Vamos acertar pra gente ver o que que vai dar. Aqui a letra C e a letra S. E aí, era CSS, né? Letras chutadas, parabéns, você venceu. Recomeçar. E aí começa novamente, certo? Essa aqui é a ideia geral do joguinho. Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa e vamos fazer esse projetinho do zero juntos. Beleza. Então pra começar, nós vamos criar uma nova pasta aqui no lugar qualquer pro projeto. Eu vou chamar de jogo traço da traço forca. Beleza. Jogo da forca. Vamos pegar essa pastinha e jogar aqui dentro do nosso VS Code. Então vou arrastar aqui pra dentro. E beleza. Nós já temos a nossa pasta. Confiar nos autores? Sim, confio. E aí, beleza. Opa. Deixa eu deixar esse aqui full screen. Beleza. Aqui dentro vamos colocar, criar um novo projeto. Então, vamos fazer uma index.html. A gente pode colocar aqui um ponto de exclamação e um enter pra colocar uma estruturinha básica. Vamos colocar aqui o idioma que é ptbr. Aqui no title a gente pode colocar jogo da forca. Beleza. A gente vai criar também um arquivo CSS. Vamos chamar de style.css. E o JavaScript nós vamos fazer incorporado mesmo aqui no HTML só pra ficar tudo mais fácil. A gente já pode referenciar aqui o nosso CSS. Vou até dar uma dica pra vocês, um atalho pra fazer isso de forma mais rápido. Se você digita assim, link, você vai ver que vai aparecer assim, link dois pontos CSS. E aí ele já vai fazer um padrãozinho já, ó. Dá referência do CSS, inclusive com o padrão de style.css que tá aqui na raiz. Olha só que legalzinho. E aí já fica mais prático, né, pra gente já ter referenciado o nosso CSSzinho aqui. Beleza? Então vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou restaurar isso aqui, deixar aqui mais no cantinho. Colocar mais por aqui, ó. Deixa eu diminuir ele aqui. Beleza. Diminui um pouquinho esse explorador. Na verdade eu vou até fechar esse explorador com Ctrl B, assim fica mais fácil da gente ver. Vamos rodar aqui com o Live Server, né. É um Go Live aqui. Isso é uma extensão, caso você não saiba, né. Aquela extensãozinha que a gente instala aqui nas extensões do VS Code pra poder rodar. E a gente vê rodando a nossa aplicação ao mesmo tempo e tempo real. Então vamos deixar aqui aberto esse nosso projetinho com o Live Server. Aqui nesse outro canto, beleza? Daí a gente consegue ir vendo o que a gente tá fazendo. Nós vamos fazer agora, pessoal, então as imagens que vão ser as imagens daquela forquinha que a gente vai ter no jogo, certo? Você pode fazer isso da seguinte forma. Tem um site aqui, ó. Vou entrar aqui no fotopeia.com que é tipo um Photoshop online, né. É um editor de imagens que você pode usar direto no navegador. E aí a gente pode criar aqui um novo projeto. A gente vai colocar o seguinte. A largura vai ser 200 e a altura 300 pixels. A gente pode trocar o plano de fundo para transparente, criar. Dessa forma a gente vai criar aqui a nossa imagenzinha com fundo transparente. Vamos fazer ela do tipo PNG, certo, pessoal? E aí um detalhe, tá? A gente trabalha aqui com camadas aqui nessa parte do fotopeia. Então a gente vai adicionando camadas que nem no Photoshop e a gente pode fazer ali a composição do nosso desenho, né. Eu vou escolher o pincel, vou pegar um preto aqui e vamos fazer primeiro aqui a nossa forquinha. Então vamos fazer ela aqui. Vamos fazer a nossa forca aqui dessa forma. Beleza! Nós já temos a nossa forca. Que maravilha! Vamos clicar aqui em arquivo, exportar como PNG. Salvar. Podemos clicar para salvar onde a gente quiser. E aí lá dentro da pasta do projeto que a gente está trabalhando, né. Eu vou criar aqui uma nova pasta que eu vou chamar de IMG. E dentro dessa pasta IMG você vai fazer o seguinte padrão. Eu vou escrever forca 0 aqui. Essa é a primeira imagem. Então forca 0 que é só a forca. Vamos dar um salvar. E agora a gente vai fazer os próximos estágios da forca conforme a gente tem o jogo, né. Conforme a pessoa for perdendo. Então a gente pode criar uma nova camada aqui. Podemos pegar aqui uma cor azul, por exemplo, né. Pegar aqui e fazer a bolinha que vai ser da cabeça do boneco. Então vamos salvar isso aqui agora como forca 1. Vamos salvar lá. Forca 1. Aí vamos fazer o corpinho, o palitinho, ó. Fazemos o palitinho aqui. Arquivo, exportar com PNG. Vamos salvar. Salvar aqui. Forca 2. E aí vamos fazer para tudo, né. Mais um bracinho aqui. Exportar. PNG. Salvar. Vamos lá. Forca 3. Mais um bracinho. Exportar. PNG. Salvar. Forca 4. Vamos fazer a perninha aqui. Uma perninha. Exportar. PNG. Salvar. Forca 5. Mais uma perninha. Salvar. Forca 6. E a morte propriamente dita, né. Que seria aí a forca 7, né. Então vamos fazer o seguinte. Nessa daqui nós vamos pintar o rosto do boneco inteiro aqui. Vamos pegar aqui o preto e ir fazendo o pescoço dele, né. Para ser como se ele tivesse sido enforcado mesmo. E vamos pegar aqui o branco e vamos fazer um x aqui, ó. Para dizer que ele morreu. Beleza? Dessa forma. Deixa eu diminuir um pouquinho a grossura desse nosso pincel. Para ficar no capricho, né. Essa nossa... Esse nosso boneco. A coisa mais linda do mundo. Nosso bonequinho enforcado aqui. Vamos lá. O PNG. Salvar. E vamos lá. Forca 7. Então, como você pode perceber, são 7 estágios até a morte, né. Então, são 7 erros que a pessoa pode ter. A quantidade de erros que ela pode ter no jogo. Beleza? Então já criamos aqui as nossas imagenzinhas. Vou fechar aqui o fotopeia. Vamos voltar lá para a nossa codificação. Então vamos começar aqui da seguinte forma. Vamos colocar um título 1 aqui, ó. Um H1. Dizendo assim. Jogo da Forca. Beleza? Olha lá. Podemos estilizar isso aqui um pouquinho. Vamos dizer que o body do nosso projeto aqui vai ter uma fonte family. A gente pode colocar como sendo Arial. Para ficar um pouquinho mais legalzinha a fonte, né. A gente pode colocar tudo text-align-center para tudo ficar alinhado ao centro. E dar uma margem aí de uns 50 pixels de todos os lados. Beleza? Só para a gente dar uma estilizadinha. Aí nós vamos fazer o seguinte. Logo abaixo desse título, a gente vai colocar a nossa imagem inicial. Então a gente vai fazer uma tag img.src. apontar para a nossa pasta img aqui no projeto, né. Só deixa eu abrir para vocês. Que é a pasta que a gente colocou as imagens que a gente fez lá antes, certo? E vamos começar com o Forca 0. Que é a nossa imagem da Forca inicial, certo? E aqui a gente pode colocar um ID que a gente vai chamar de imagem mesmo. Então a gente coloca esse ID aqui, certo? Então nós já temos aqui a nossa Forca. Logo abaixo vamos fazer uma Div. Que nós vamos batizar com o ID aqui de exibição. Exibicão, né. Palavra. Que é onde vai aparecer a palavra que a pessoa tem que adivinhar. Ela vai ficar logo aqui embaixo. Vamos colocar aqui alguma coisa só para a gente ver como é que vai ficar, ó. Então coloquei três underlines aqui dentro só para a gente ver. Então a gente pode aumentar o tamanho disso daqui, ó. Vamos fazer assim. Exibicão. Palavra. Estamos pegando pelo seletor de ID, certo? E vamos aumentar o tamanho dessa fonte. A gente pode botar um font size de 3 em, assim, ó. Daí vai ficar três vezes o tamanho normal do container, né. Do tamanho de fonte padrão. Já ficou legal. A gente já consegue ver ali mais ou menos como ficou. E agora vamos colocar logo aqui embaixo o campo Input. Que vai ser onde a pessoa vai digitar a palavra que ela vai querer chutar. O type vai ser text. O ID a gente vai chamar de entrada traço letra. E a gente pode colocar aqui um placeholder, né. Placeholder. Dizendo assim. Chute uma letra. E aqui um campo que vai ser bem importante nesse projeto que é o maxLength. O maxLength, esse atributo aqui, é quantos caracteres no máximo vai poder ter no nosso campo. Então a pessoa vai poder digitar no máximo um carácter. Quer dizer, uma letra só. E aí vamos fechar aqui o nosso campo Input. Beleza. Deixa eu só fechar meu explorador. Show de bola. O que a gente vai fazer agora, pessoal, é... Dar uma afastada aqui nessa parte aqui na exibição palavra. A gente pode colocar o Margin Bottom. Uns 20 pixels. Gente, pra gente dar uma afastadinha. Se quiser até um pouquinho mais, 30 pixels aqui pra ficar afastado. Beleza. Logo aqui então embaixo do nosso campo Input, vamos colocar aqui um botãozinho. Vamos fazer assim. Um button com a id btn chutar. Bem sugestivo. E esse botão vai se chamar assim chutar. Certo? Então, olha lá. Chute uma letra. Beleza. E nós vamos ter que fazer agora embaixo, onde vai ficar aqui as... A gente pode até falar assim que essa é a parte do topo, né? Topo. E aqui a parte de baixo. Vou colocar um comentário. A gente vai fazer o seguinte. Um H2 com escrito letras chutadas. Vai ficar ali. E aí a gente vai ter uma div. Que a gente vai dar o id aqui de mensagem. Que é onde vai aparecer a mensagem ali. Tipo, se você morreu. Se você ganhou e tal, né? Vai ser onde vai aparecer. Antes disso aqui também a gente precisa de uma div com as letras chutadas, né? Então vamos colocar uma div com id letras-chutadas. Que é onde vai aparecer as letras que o usuário tiver chutado. Vou colocar minha cara um pouquinho mais aqui pra cima, tá, pessoal? Pra não atrapalhar aqui a nossa visualização nem a nossa codificação. E a gente vai precisar ter também embaixo da mensagem. Tipo, a mensagem vai ser assim. Você ganhou. Tipo assim. Embaixo dessa mensagem a gente vai fazer aqui um botão. Botão com id. Botão reiniciar. E aqui recomeçar. Certo? Beleza. Aqui a gente pode dar até um BL aqui pra deixar desse jeito. A gente pode dar uma estilizada nesse nosso botão de recomeçar aqui, ó. Botão reiniciar. Colocar um background color dele. De um verdinho aqui, ó. 4CAF50. Vamos tirar a nossa borda. Border. Noni. E vamos colocar uma cor nele. Color. White. Um padding de 10 pixels. Em cima e embaixo. E 20 pixels na esquerda e na direita. E uma border radius de uns 5 pixels. Só pra dar uma arredondadinha. Pra ficar mais simpático. E aí a gente pode fazer um eventinho aqui. De quando o mouse ficar em cima, né. Então botão reiniciar. Cover. Vamos colocar aqui. A cor dele vai ficar um pouquinho mais escura. Aqui eu tenho o color highlight. Que ajuda a gente a escolher aqui, ó. Cor que a gente quer. Que é uma extensãozinha aqui do VS Code também, né. Aqui o cursor também. Vamos colocar pointer, né. Aí. Pra ficar assim dessa forma, né. Beleza. Aqui no letras chutadas. Então a gente também pode colocar algumas aqui de exemplo. Só pra gente ver como é que vai ficar. A, B, C. E aí a gente pode fazer esse estilo aqui também. Pra deixar tudo mais certinho. Então vamos fazer aqui, ó. Letras chutadas. Vamos colocar um font size de 2. Pra ficar maior aqui. Color a gente pode colocar blue. A gente pode colocar até isso em negrito. Um font weight bolt. Beleza. E a gente pode colocar um margin bottom. Pra afastar um pouquinho ali. De 20 pixels pra baixo. Da mensagem que a gente vai ter. Certo? Beleza. Vai ficar mais ou menos assim. A estética do nosso projeto. Certo? Legal. Show de bola. Tá feita aí a nossa estética, né? Então a gente precisa fazer com que aqui a mensagem. E o botão comecem sem aparecer. Então a gente pode botar o nosso botão reiniciar. A gente pode colocar o display. Nome aqui pra ele não aparecer. E também a nossa. Nossa id mensagem aqui, ó. Vamos fazer aqui. O nosso id mensagem. Fazer o display dele também. Também sendo nome. Pra ele não aparecer. Certo? Beleza. Então aqui agora a gente vai apagar aqui. Essas letras chutadas que a gente colocou. Porque isso vai ser alimentado dinamicamente, né? A gente tava só colocando ali pra ver como é que ia ficar esteticamente aqui o nosso projetinho. E também aqui nesses underlines na exibição palavra também vamos tirar. Porque também vai ser dinâmico que vai aparecer aqui pra nós. Vamos fazer agora a nossa parte lógica. Então vamos criar a nossa lógica aqui, ó. Lógica JavaScript. Nós vamos fazer na mesma página, tá pessoal? Só pra facilitar aqui a visualização dos itens. Mas você poderia estar fazendo aí tranquilamente num arquivo JavaScript separado. Vamos fazer aqui uma tag script. E aí vamos começar da seguinte forma. Nós vamos começar criando a lista de palavras que nós vamos querer que apareça aqui no nosso joguinho. Certo? Então vamos criar aqui essa lista. Então a gente pode fazer assim uma variável, uma constante chamada lista palavras. Eu vou estar olhando aqui pro lado, tá pessoal? Porque eu vou colar aqui do projeto que eu já deixei preparado. Só pra gente não se delongar muito na aula pensando. Eu já fiz o processo antes. Desenvolvi aqui o joguinho do meu jeito. E aí agora eu vou mostrar pra vocês e explicando pra gente ir ganhando tempo, certo? Então quando eu olho pro lado aqui eu tô realmente colando aqui do que eu já tinha preparado antes, ok? Então vamos fazer a nossa lista de palavras. Então aqui a gente pode até colocar um comentário, né? Lista de palavras para o jogo. E aqui nós vamos criar um array. Dentro desse array nós vamos colocar as palavras. Então eu vou colocar aqui a palavra javascript, a palavra html, a palavra css e youtube, certo? Deixar essas três palavras aqui. Quatro palavras. Eu não sei nem contar, rapaz. Quatro palavras. Beleza. Então fizemos a lista de palavras. Agora a gente vai fazer as variáveis que vão controlar o nosso jogo. Então as variáveis vai ser as seguintes. A gente vai fazer uma variável chamada palavra escolhida. A palavra escolhida vai ser uma variável que vai mostrar assim no sorteio que a gente vai fazer. Ela vai armazenar qual dessas palavras da lista de palavras foi a sorteada, né? A gente vai fazer aqui o exibição palavra. Exibição palavra vai ser como vai ser mostrado no display aqui, certo? Nós vamos ter uma outra variável que a gente vai chamar de letras chutadas. Essa variável vai armazenar para nós todas as letras que o usuário já chutou. Nós vamos fazer uma outra variável chamada de tentativas restantes. Esse tentativas restantes é quantas tentativas o usuário ainda tem, né? E a gente vai fazer um let aqui, número erros. Mais uma variável que vai guardar quantos erros a pessoa já tem. Na verdade esse número erros é só para a gente poder depois mudar aqui a imagem que vai aparecer aqui conforme a quantidade de erros que a pessoa tiver, certo? Então fizemos a nossa lista de palavras e fizemos as nossas variáveis básicas. Agora vamos começar a criar funções para que esse nosso jogo possa funcionar. Então a gente vai fazer uma function aqui e vamos chamar de iniciar jogo. Essa é a função que vai ser acionada assim que a gente quiser que o jogo inicie. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente pode até colocar aqui no comentário, né? Função para iniciar o jogo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer agora é sortear a palavra. Então vamos fazer aqui, ó. Escolher uma palavra aleatória da lista. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a nossa variável palavra escolhida. Ela vai receber o quê? A nossa lista palavras, que é essas listinhas aqui, o nosso array aqui de cima. E a gente vai fazer um método que faz esse sorteio. A gente vai abrir aqui um matchFloor. Match.methodFloor. Para fazer um arredondamento de um matchRandom. Para randomizar. Vezes a quantidade de itens e de palavras que a gente tem no nosso lista palavras. Então a lista palavras.length. Certo? Então a gente vai estar fazendo aqui um pequeno sorteio. Ele vai arredondar. Aqui na MatchFloor sempre é arredondamento. Aqui a gente está fazendo um random, que vai um número aleatório de 0 a 1. Vezes o número de palavras que a gente tem lá. Então basicamente esse comandinho aqui, pessoal. O que ele faz? Ele faz um sorteio ali com a quantidade de palavras que a gente tem. Ele vai pegar exatamente na posição, né? A gente colocou dentro de chaves aqui. Porque isso é para indicar a posição que a gente quer. E dentro dessa posição, a gente está fazendo um sorteio para pegar posição 0, 1, 2 ou 3. Beleza? Então ele vai sortear uma das palavras aqui. Vai fazer uma palavra escolhida. Feito isso, então agora a gente vai ter que inicializar. Vamos fazer inicializar a exibição com os underscores, né? Underscores. Que é aquele underline, né? Isso aqui, né? Esse negocinho aqui. Então a gente vai pegar a nossa variável exibição palavra, que é a que vai mostrar o resultado aqui para nós na tela. E a gente vai fazer o seguinte método. A gente vai usar aqui um array, palavra escolhida, ponto, lente. Então é o tamanho da nossa palavra. Ele está pegando qual é o tamanho da nossa palavra. E a gente vai usar um método aqui que se chama fill, que é para ele substituir cada item que está dentro dessa palavra por isso daqui que a gente quer, que é o nosso underline. Certo? Então ele vai separar isso aqui, a palavra, num array. Basicamente o que a gente está passando com esse comando. A gente vai pegar essa palavra, por exemplo, javascript. Ele vai separar essa palavra num array e todas as posições a gente vai trocar pelo underline. aqui, certo? Tanto é que se a gente der aqui um console.log, a gente pode fazer assim, para vocês irem vendo. Console.log palavra escolhida, para a gente ver qual que ele sorteou. E aqui a gente vai dar um console.log Exibição palavra Para mostrar o que ele está vendo. Então vamos dar aqui um F12 para a gente ver aqui no nosso console. Ah tá, a gente vai ter que inicializar aqui o projeto, né? Então a gente pode inicializar aqui embaixo. A gente pode colocar assim, quando a nossa janela window.load, quando a nossa janela carregar, a gente vai querer que inicialize o jogo. Vamos chamar a função iniciar jogo, certo? Beleza. Então olha só o que está acontecendo aqui. Ele sorteou uma das palavras, HTML, certo? Então aqui, nessa parte do nosso código, a gente sorteou uma palavra aqui. Beleza? Que é o que está mostrando ali no primeiro console. Depois a gente fez o que? A gente pegou essa palavra escolhida aqui. E a gente criou um array aqui. A gente, no Exibição Palavra, que é a nossa variável, a gente criou um array. E dentro desse array a gente pegou a quantidade de letras que a gente tinha na palavra escolhida e pediu para colocar em cada posição desse array um underline para substituir cada uma dessas palavras. Então repara, a gente tem um array agora com os campinhos das letras. Como se a gente tivesse desmembrado a palavra ali e colocado um oculto. Um underline ali no lugar, certo? É isso que a gente fez aqui. Beleza? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos inicializar a lista de palavras chutadas. Então a gente precisa fazer aqui a nossa lista, nossas letras chutadas, né? Que é o nosso array vazio. Nossa variável com array vazio. Nós vamos fazer também definir o número máximo de tentativas. A gente vai fazer aqui tentativas restantes como sendo sete, que é o número que a gente fez lá das imagenzinhas, né? Para fechar a nossa forca. Vamos colocar aqui um inicializa o número de erros. Vamos colocar aqui o número erros começando em zero. E aí a gente vai criar aqui uma função que a gente vai chamar de atualizar exibição, que vai ser a função atualizar exibição, que vai ser a função responsável por mostrar na tela aqui a palavra como ela está, né? Então vamos fazer o seguinte, chamamos essa funçãozinha aqui, deixa eu deixar aqui no cantinho, deixar minha cara mais aqui, opa, aí, dessa forma aqui. Então atualizar exibição, vamos fazer essa função, então function atualizar exibição. E aqui dentro a gente vai fazer realmente aparecer a palavra aqui, né? Que a gente já fez o sorteio e tudo mais. Então a gente vai fazer isso da seguinte forma. A gente vai fazer um document.getElementById, o nosso elemento que mostra ali o que está escrito é esse aqui, exibição palavra, certo? Então a gente vai pegar esse elemento, exibição palavra, vamos colocar aqui o método innerText para a gente colocar um texto dentro dele. E o texto que a gente vai mostrar é a nossa variável que a gente tem aqui em cima, exibição palavra, certo? É isso que a gente vai querer que mostre aqui. Só que se eu fizer isso, pessoal, olha só o que vai acontecer. Está vendo? Ele está mostrando aqui com vírgulas cada uma dessas itens do nosso array, porque a nossa exibição palavra, ele é um array, né? A gente vem aqui no F12, olha lá, ele é um array com sete campos, cada campinho está sendo mostrado aqui como se fosse uma string. Quando você usa o método innerText ele mostra o resultado como sendo uma string. Só que daí vai ficar dessa forma aqui, elas estão separadas cada palavra dentro do nosso array. Então o que a gente precisa fazer aqui? A gente vai precisar usar um método que se chama join. O join é como se a gente fosse separar cada casa dentro do nosso array, da nossa palavra, com um caractere, uma coisa que você passa aqui. Então, por exemplo, se eu passar aqui vazio, assim, que é dois espaços, né? Que seria uma aspas simples, uma aspas simples, um espaço vazio. Eu estou falando que cada um desses itens que eu tenho dentro do meu array, eu quero que ele seja separado por um vazio. Se eu der no salvar aqui, olha só o que vai fazer. Ele tira aquela nossa vírgula e ele coloca um vazio entre cada uma das letras que a gente teria no nosso array, certo? E aí já vai mostrar para nós aqui, bem certinho, a nossa palavra da exibição palavra. Agora aqui embaixo, onde a gente tem as nossas letras chutadas, a gente tem aqui a nossa variável letras chutadas, né? Então a gente vai ter que mostrar aqui no nosso elemento letras chutadas, que está escondida aqui, que é essa div que está oculta, né? Então a gente pode fazer aqui, ó, document.getElementById. Vamos pegar lá a nossa div, que é a letras chutadas, onde a gente quer que mostre as letras. E aqui nós vamos fazer o seguinte, também vamos passar aqui um inner text. E nesse inner text, o que a gente vai querer? A gente vai colocar aqui um template string, que são duas crases, e aqui dentro a gente vai colocar o seguinte, a gente vai querer pegar o nosso letras chutadas, que é a nossa variável que tem o nosso array. E a gente vai fazer também um join, porque o letras chutadas também ele é um array que vai armazenando cada letra separadamente do que a gente guardou conforme o usuário foi digitando, né? Só que a gente vai querer que ele junte isso com um separador que a gente vai colocar que vai ser a vírgula. Então a gente pode fazer um método join aqui também, e esse método join a gente vai pedir para ele colocar uma vírgula e um espaço. Beleza? Dessa forma, cada letra chutada vai ficar separada por uma vírgula e um espaço em branco. Ok? Então já fizemos aqui, só que aqui ficou maiúsculo. Então aqui é document com letra minúscula. Certo? Beleza. Atualizar exibição. E vamos fazer a nossa imagem que aparece aqui, ela ser de acordo com o número de erros. O número de erros começa aqui em cima em zero, né? Então a gente pode fazer um document.getElement.getElementById, a nossa imagem que chama imagem. A gente vai pegar o atributo src, que seria aqui o caminho da imagem, né? E a gente vai colocar que ele vai ser o seguinte. A gente vai colocar aqui um template string também, duas crases. e a gente vai passar a nossa pasta img e a gente vai fazer o nome da imagem, que seria forca, né? Que a gente tem aqui no nosso explorador de arquivos. Cada imagem é forca em um número, certo? Zero, um, dois, três. Então isso aqui vai ser relativo ao número de erros que a pessoa tiver. Então quando tiver zero, vai mostrar essa imagem. Quando tiver um, vai ser o forca1, forca2 e assim por diante. Essa vai ser a lógica. Então aqui, depois da palavra forca, a gente vai usar aqui uma variável que vai ser o número de erros. Aqui a gente põe .png. Então a imagem que vai mostrar vai ser de acordo com o número de erros. Por exemplo assim, se o número de erros lá estiver em 1, se eu salvar aqui, olha só, ele já vai mostrar a imagem forca1. Se eu colocar 2, salvar, ele já vai mostrar essa imagem. 3, entendeu? Beleza, só que começa zerado aqui. Então já colocamos aqui a nossa imagenzinha, certo? Vamos colocar também aqui a verificação se o jogo terminou. Então vamos fazer assim, verificar se o jogo terminou. Quando que o jogo vai terminar? Quando as nossas tentativas restantes for zero. Então se a gente fizer assim, if tentativas restantes for igual a zero. O que que é para acontecer? A gente vai fazer um método aqui que a gente vai chamar de encerrar jogo. E esse encerrar jogo, ele vai ter uma mensagem que você vai poder passar de parâmetro. Então vou colocar assim, você morreu. e a gente vai fazer um else if, se não, a gente vai querer que o que? A gente vai ver se a nossa exibição palavra for diferente Se a gente não tiver dentro dela, né, nenhum, incluso dentro desse array, nenhum item que for um underline, quer dizer, a palavra realmente foi descoberta completamente, né? Então se não tiver, incluso dentro dela, nenhuma palavra que seja um underline, o que que é para acontecer? É isso que a gente está passando nesse parâmetro. Então a gente também vai dar um encerrar jogo, só que agora a gente vai dar um parabéns, né? Parabéns, você venceu. Certo? Ok. Vamos fazer agora esse método de encerrar jogo, encerrar, vamos fazer aqui a function, né? Function Encerrar jogo Aqui o parâmetro vai ser a mensagem, que foi enviada aqui, né? Deixa eu colocar esse parâmetrozinho aqui Então a gente primeiro vai desabilitar o campo de digitação que é esse aqui, né? Então como que a gente vai fazer para desabilitar? A gente vai pegar qual que é o id desse campinho que a gente chamou aqui de entrada letra, né? Então a gente vai fazer aqui um document.getElementById Vamos pegar aqui o nosso entrada letra e a gente vai passar um método aqui o atributo disable desabilitado como sendo true Dessa forma ele vai desabilitar o campinho Ok? Beleza A gente vai fazer a exibição agora da mensagem Então Exibir a mensagem Então a gente vai fazer o nosso document.getElementById Mas vamos pegar aqui mensagem E a gente vai pedir para colocar aqui um innerText Com a mensagem que foi A mensagem que veio lá da nossa função Aqui desse parâmetro Que pode ser tanto você morreu Como parabéns você venceu Certo? E aí a gente vai precisar limpar as outras áreas da tela A gente pode limpar aqui a exibição de letras chutadas Aqui a palavra completa também Se quiser, né? Eu vou deixar assim por enquanto E vamos exibir Exibir o botão reiniciar Então ele vai ter que aparecer Então a gente vai fazer o nosso document.getElementById O nosso botão reiniciar Nosso botão reiniciar A gente vai colocar aqui Para que o nosso estilo Propriedade display Vai ser block Vai ser block, né? Porque antes ele está como known E quando a gente põe o display dele como block Daí ele vai aparecer E aí beleza Está feito o brick Como se diz aqui na minha região Está feito o esquema Agora a gente tem que fazer aqui a tratação de quando clicar em chutar uma letra Ou quando a pessoa digitar Clicar em chutar Então a gente pode fazer aqui no nosso botão mesmo Nosso botão chutar É um evento onClick O que é para acontecer quando clicar? Vamos chamar aqui de função chutar letra Certo? Então quando der um onClick aqui no btn chutar Vamos lá chutar letra Vamos clicar aqui Vamos fazer aqui embaixo então Antes de encerrar Essa função function Chutar letra E aí a gente vai fazer o seguinte Primeiro a gente vai recuperar qual foi a letra que a gente teve de entrada Então a gente pode fazer aqui uma constante Que vamos chamar de entrada letra Entrada letra vai receber ali o document.getElementById Vai ser a nossa entrada letra Entrada letra Então a gente pegou aqui o elemento, tá? A gente chamou de entrada letra O elemento é esse campo input A gente não pegou o valor dele A gente pegou o campo input em si Aí agora a gente vai pegar E criar aqui uma constante chamada letra Que vai ser o seguinte A nossa entrada letra Ponto value E agora a gente vai usar o método toLowerCase Que é pra deixar tudo minúsculo Certo? Ok Então a gente já pegou a entrada que foi colocada aqui nesse campinho Agora a gente vai precisar ver se essa entrada ela é válida Vamos ter que fazer um tratamento de entrada Então a gente pode fazer assim ó Se a nossa letra Aqui a gente usou a negação Se não for né Se não for a nossa letra A gente vai usar o método match O método match é pra verificar se Uma expressão regular bate ou não Com o que a gente tem né Quer dizer Se algum desses caracteres que a gente está dizendo aqui dentro Se é assim ou não é Tipo assim Se essa letra é uma letra habilitada ou não Então a gente pode fazer uma expressão regular aqui ó Que a gente usa barras assim Depois coloca o colchetes Coloca de A a Z E a gente coloca de O A com crase Até O U com crase assim E o C cedilha Que é pra dizer que a gente aceita caracteres especiais também E aqui a gente vai usar o barra I Pra gente formar a nossa expressão regular Certo pessoal? E aí a gente vai dar um alerta né Que se não for então uma palavra válida Por favor Insira uma letra válida Ok Então Tá feita aqui a nossa verificação De caracteres né Agora vamos ver se a letra é uma letra que já foi chutada anteriormente Então se letras chutadas Ponto includes O includes é um método pra ver se dentro do array Tem alguma coisa né Então se tiver lá dentro a letra Que foi a letra que a gente pegou aqui Que foi o valor Que foi digitado pelo usuário Então a gente vai dizer pra ele Então a gente vai dizer pra ele Um alerta que Você Já tentou Esta letra Tente outra Beleza Beleza Lá da nossa Do nosso array de letras chutadas né Então a gente vai fazer o método push Que é pra acrescentar dentro do array Do array Um item E a gente vai acrescentar essa letra Ela vai ser adicionada E aí Vamos verificar agora Se essa Letra Ela tá dentro Faz parte da palavra escolhida por nós Então a gente vai fazer assim ó Se a nossa palavra escolhida Ponto Includes Se tem dentro dele a letra O que que é pra acontecer Então aqui a gente vai colocar assim Pra gente atualizar a exibição da palavra Com a letra correta Quer dizer Substituir agora a areazinha aqui Pela letra que foi A letra certa Então a gente vai fazer um método De percorrer o nosso array Método for Nós vamos fazer um let E começa em zero Começar um índice né Enquanto o i for menor Do que o tamanho da palavra escolhida Que é a palavra escolhida Ponto lente A gente vai querer que ele incremente né E mais mais Então a gente vai fazer um lacinho De repetição for básico aqui Pra ele percorrer a nossa palavra escolhida Então aqui a gente vai fazer a seguinte Se Palavra escolhida Na posição i do índice For Igual 3 Igual A letra O que que é pra acontecer A nossa exibição Palavra No índice Também na mesma posição A gente vai querer que seja igual A letra digitada Então a gente vai Substituir o underline Por aquela letra que a gente quer Fazendo assim A troca Correta Da letra Certo? Agora se não né Quer dizer Se Aqui A A letra não é uma das letras Escolhidas na palavra A gente vai fazer aqui um else Se não A gente vai fazer o tentativas Restantes Decrementar Então quer dizer Uma tentativa restante A menos E o número de erros A gente vai somar Beleza? Aí aqui embaixo A gente vai precisar limpar O nosso campinho Então a gente vai fazer o nosso Entrada letra Ponto value Receber vazio Pra zerar o nosso campinho E a gente vai atualizar A nossa exibição Agora com A palavra Correta Beleza? E é isso pessoal Se tudo tiver certo A gente Vai ter feito Funcionar aqui O nosso Joguinho Vamos ver se Vai funcionar Então só vamos fazer Uma recapitulação Aqui Do nosso projeto Né? A gente fez o seguinte A gente fez a lista De palavras A gente criou Algumas variáveis A palavra escolhida A exibição da palavra As letras chutadas As tentativas restantes E o erro O jogo inicia Com a palavra escolhida Sendo sorteada Então a gente está pegando A nossa lista de palavras E fazendo um sorteio Pegando qual é a posição Que a gente quer Uma dessas posições Aqui de cima Em exibição A gente vai pedir Então pra ele criar Um array Por isso a gente usou Esse método array Aqui que ele cria um array Com a palavra escolhida Usando o fio Que é pra pegar Em cada um Dos índices Desse array E trocar por um underline Então ele vai pegar As letras separadas E trocar por esse Underline aqui Certo? Aí a gente começou Com as letras chutadas Com um array vazio Tentativas restantes Em set E número de erro zero A nossa exibição Vai mostrar aqui No inner text A nossa exibição palavra A gente usou O método join Pra quebrar A palavra Que é um array E juntar Os espaços vazios Fazer uma separação Através de espaços vazios Na verdade Pra trocar aquela vírgula Que a gente mostrou antes Por esse espaço As nossas letras chutadas Vão fazer a mesma coisa Só que colocando Uma vírgula Aqui pra mostrar Aqui embaixo A nossa imagem Vai receber De acordo Vai aparecer De acordo Com o número de erros Que a gente for ter E aqui Se a pessoa Não tiver mais Nenhuma tentativa restante Ela morreu Se não Ela vai dar um parabéns Venceu E no chutar letras A gente está pegando Qual é a letra Verificando se ela é válida Vai verificar Se a pessoa já usou Essa letra Se não Ela vai colocar Dentro do nosso array Letras chutadas Vai ver lá Na nossa palavra escolhida Se tem aquela letra Se tiver Vai substituir Se não A gente vai diminuir As tentativas restantes E os números de erros Vai zerar o nosso campo E atualizar A nossa exibição Certo? Então vamos lá Vamos colocar aqui Letra A Chutar E não aconteceu Absolutamente nada Vamos ver aqui O que a gente fez Letras chutadas Não está definida Na linha 87 Vamos ver aqui Letras chutadas Letras chutadas A gente chamou De letras chutadas Aqui com C maiúsculo E aqui a gente colocou Ah tá É letras chutadas Beleza Vamos lá A Chutar A não tem Já funcionou Aqui Vamos colocar Letra B Chutou Não tem Letra C Tem Beleza Então é a palavra CSS Letra Vamos tentar C de novo Chutar Já foi essa letra Vamos colocar 1 que não é válido 3 Chutar Não é válido Vamos colocar L Vamos matar O nosso boneco S cedilha R Q Y Matou Letras chutadas Recomeçar Apareceu Aqui o nosso Botão O nosso botão Apareceu ali No cantinho Né pessoal Vamos Vamos colocar Ele aqui Esse nosso Botão reiniciar Vamos fazer Uma gambiarra Aqui Div style Vamos colocar Ele como sendo Text align Center Aqui Só para esse botão Ficar centralizado Vamos colocar A B C R Q W Matar o nosso boneco U O Morreu Vamos aqui no estilo Colocar aqui Margem alto Acho que ele vai ficar Bem centralizado Margem alto Aí beleza Ele vai ficar no meio Fechou Nosso text align Aqui nem precisava Né Mas beleza Deixamos assim Então Funcionou o nosso Item aqui Ele cancela Aqui para a gente poder A pessoa não poder Chutar nenhuma letra Certo E vamos Agora Ver se vai funcionar Então vamos dar Atualizar Sorteou Vou colocar o H T M E o L HTML Beleza Fechou As nossas letras Chutadas Agora ele tinha que Aparecer aqui Para nós O Letras chutadas Né pessoal Enfim A gente vai ter que Aqui no atualizar Exibição Fazer primeiro A nossa mensagem Document.getElementById Mensagem .inertext A gente tem que Resetar ela Né Inertext Vamos colocar Vazio Resetar A nossa mensagem Quando inicializa O jogo Também a gente vai ter que Fazer Desaparecer Agora sim O botão Né Então Vamos fazer um document .getElementById Botão Reiniciar A gente vai Colocar aqui Style.display Como sendo Known Obrigada Ele a aparecer Vazio Né E a nossa Entrada Letra Também C Que é o nosso Campo Input Aqui Aparecer Né Então Deixa eu ver aqui Entrada Letra Aqui a gente fez Aquele Desabilitar A gente vai fazer O contrário Essa entrada Letra Vai ser Desabilitado Com o falso Para ele ficar Sempre Habilitado Certo Deixa eu ver aqui Se ficou alguma coisa Errada No nosso Encerrar Jogo Mensagem Nertext Mensagem Mensagem Parabéns Você Venceu Beleza Vamos ver Agora CSS Engraçado Não está aparecendo Aqui a nossa Mensagem Quando ele Quando ele Termina Parabéns Você Venceu Encerrar Jogo Vamos ver O que a gente Fez de errado Entrada Letra Mensagem Talvez tem que fazer Aparecer Aqui a mensagem A gente Esqueceu De fazer Isso Mensagem Exibir Mensagem Contra o C Style Ponto Display Como sendo Block Vamos ver J H Ih Qual que são as palavras Agora rapaziada Eu já me esqueci Youtube Vamos lá Y O U T B E E Parabéns Você venceu Agora apareceu A mensagem Aqui Vamos dar O recomeçar Ah O botão recomeçar A gente também Não colocou Aqui para ele Iniciar O jogo De novo Então a gente Tem que pegar Aqui o iniciar O jogo E aqui no botão Reiniciar A gente vai Fazendo Evento OnClick Ele iniciar O jogo Novamente Vamos lá Vamos ver Y Aqui é Javascript Agora Javascript Repetir Parabéns Você venceu Vamos dar aqui Um recomeçar Aí Agora sim Agora ele recomeçou E aí começa Tudo de novo Agora Beleza YouTube Insira uma palavra Uma letra válida YouTube Parabéns Você venceu Vamos matar o boneco Agora Q W E R T Y U E aí Você morreu Beleza Fechou Então pessoal Esse era o nosso Projetinho aqui Espero que você Tenha gostado Espero que você Tenha se divertido Também tentando Fazer o projeto Essa aqui foi a lógica Que eu usei Tá pessoal Pra montar o jogo Mas Você pode usar A sua própria lógica Isso aqui não tem uma regra Né A programação Cada pessoa pode pensar De uma forma diferente E isso que é legal Você tem como Expor De uma forma diferente De outros métodos Né De outras formas Um mesmo conceito Então Tente usar aí A sua capacidade criativa Pra fazer o joguinho Como esse daqui Eu espero que tenha gostado Desse vídeo Se gostou Deixe o seu like Se quiser fazer um curso Completo de programação web Pode clicar aqui Nesse cardzinho Que tá aparecendo Assiste uma outra coisa Aqui no vídeo Aqui Vai tá aparecendo Pra você Ver aí no canal Forte abraço E até a próxima Valeu